Oi, gente! Tudo bem? Gosto! Hoje é muito mais mesmo que eu moro aqui no canal. E hoje é o próximo vídeo, gente, aqui eu vou deixar o próximo vídeo, gente. Essa é a parte 10, sim. Vou fazer até a parte 20. E hoje é o próximo vídeo, gente. E hoje é o próximo vídeo. 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 E hoje é o próximo vídeo.